Quando vejo uma criança bem sapeca Eu me lembro que também já fui assim Por minha causa o papai ficou careca E a mamãe ficou velha depressa por causa de mim O papai comprou pra mamãe usar um chicote de amargar Com o tal chicote dei tanto pinote que aprendi a dançar o chote O papai comprou pra mamãe usar um chicote de amargar Com o tal chicote dei tanto pinote que aprendi a dançar o chote Quando vejo uma criança bem sapeca Eu me lembro que também já fui assim Por minha causa o papai ficou careca E a mamãe ficou velha depressa por causa de mim Quando vejo uma criança bem sapeca Eu me lembro que também já fui assim Por minha causa o papai ficou careca E a mamãe ficou velha depressa por causa de mim O papai comprou pra mamãe usar um chicote de amargar Com o tal chicote dei tanto pinote que aprendi a dançar o chote O papai comprou pra mamãe usar um chicote de amargar Com o tal chicote dei tanto pinote que aprendi a dançar o chote Com o tal chicote de amargar Com o tal chicote de amargar Com o tal chicote de amargar Com o tal chicote da dançar o chote Odigo